Música Caros irmãos, padre Paulo Dionê, padre José Evangelista, querido povo de Deus, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, nós queremos mais uma vez hoje nos colocar diante de Deus com o coração aberto para acolher a sua palavra, a sua presença, o seu amor, Deus sempre caminha conosco e nós também devemos caminhar sempre com ele, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Eu gostaria de dizer inicialmente sobre a importância de participarmos juntos nesse momento de dificuldade, ainda que seja assim, pelas redes sociais, nós estamos vivendo um momento que nós não imaginávamos viver, tenho certeza que vocês como eu, não imaginavam, por exemplo, participar de uma Semana Santa, da forma como aconteceu esse ano, nós terminamos de celebrar o Jubileu de Fátima, também dessa forma, de forma online, e agora estamos começando o Jubileu de Santa Rita de Cássia, ainda cumprindo o distanciamento social. Nós queremos agradecer a Deus, porque a igreja tem sido assim, mãe, pastora, criativa, através de seus ministros, de seus agentes pastorais, que rapidamente se articularam, se organizaram, para não perder a conexão comunitária. A palavra conexão é muito importante, e ajuda a nossa experiência de fé, porque não se trata apenas de uma conexão virtual, uma questão de estar ligado, conectado às redes sociais, mas existe uma conexão mais profunda, mais existencial, que nós não devemos, não podemos perder. Então, você na sua casa, por causa da misericórdia divina, por causa do amor que nos une, por causa da fé que nos congrega, numa só família, você pode participar plenamente, de uma forma diferenciada, mas pode participar deste Jubileu, acompanhando, acompanhando as celebrações, acompanhando as orações, as apresentações, tudo o que for oferecido, como oportunidade, para que juntos, possamos celebrar esta festa. Nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de distanciamento social, as nossas igrejas fechadas, por uma questão de cuidado, nós queremos cuidar da vida, cuidar dos nossos irmãos mais fragilizados, dos nossos idosos, dos nossos irmãos doentes, uma atitude de amor, é uma atitude de cuidado, mas, diante dessa situação, nós não queremos perder o vínculo. E você também, não pode perder o vínculo, não pode se desconectar de sua comunidade, de sua paróquia, de sua igreja. Então, nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade que temos, de participar das festividades, cada um na sua casa, cada um no seu lugar, vivenciando, também, esta outra realidade, que é a igreja doméstica. Na Arquidiocese de Mariana, este ano, na perspectiva do plano de evangelização, este ano é dedicado às famílias. E esse tempo de pandemia, de alguma forma, tem favorecido uma experiência familiar mais intensa. As pessoas estão se encontrando mais, convivendo mais, e também rezando mais em casa. Então, que você possa fazer a experiência, também, da verdadeira igreja doméstica. Ali, exercendo o amor, o serviço, exercendo os dons, as suas habilidades, comunicando a palavra de Deus, apresentando ao Senhor as suas necessidades, as nossas necessidades. Então, nós estamos vivendo um tempo em que a gente pode aprender muito. Isso é o que nós pedimos a Deus. Eu tenho uma preocupação, acredito que muitos tenham essa mesma preocupação, de terminarmos esse tempo, de conseguirmos um remédio para nos libertar dessa situação. Ou, então, dessa pandemia, desaparecer de uma hora para outra, ainda que seja por ação divina, mas nós continuarmos os mesmos. Essa situação deve fazer com que todos nós reflitamos profundamente sobre o nosso modo de viver, sobre os nossos valores, sobre as nossas práticas, o modo como nós estamos construindo a sociedade, o modo como nós estamos atendendo os mais frágeis, os menos favorecidos, o consumismo exacerbado, nós destruímos, nós ameaçamos a vida por causa da ganância, por causa do orgulho. Tudo isso deve ser colocado no seu devido lugar, na nossa reflexão, para que, vencendo esta pandemia, nós também possamos vencer muitos outros males que afetam a vida do nosso povo. Não é só a Covid-19 que ameaça a vida do nosso povo. Nós temos muitas outras situações que roubam a vida, a fome, a guerra, a violência, a discriminação e tantas outras coisas que também nós devemos pedir a Deus que nos liberte desses males. E nós vamos vencer esses males a partir do momento em que nos educarmos, nos formarmos para uma vida mais humana, mais solidária, mais fraterna. É algo até mais complexo. É algo até mais complicado e mais demorado. Mas nós temos que ver, temos que enxergar, temos que perceber a realidade que nos envolve para que possamos abraçar verdadeiramente a proposta de Jesus. É uma proposta de vida e de vida plena para todos. Não apenas para alguns, alguns privilegiados, alguns que mereçam. Não! É vida plena para todos. Deus quer que todos os seus filhos e filhas experimentem a vida de modo total. Vida espiritual, vida emocional, vida familiar, vida material, que nós possamos realmente descobrir esse grande anúncio de Jesus cada vez mais, abraçar a sua proposta de vida, mas vida para todos. hoje nós estamos celebrando, além do jubileu de Santa Rita, de Cassi, nossa patroeira, nossa protetora, estamos celebrando a festa de São Matias. E a proposta dentro do jubileu é pensarmos um pouco também e rezar pelos nossos irmãos leigos e leigas, cristãos leigos e leigas. É muito interessante como nós vimos na primeira leitura tirada dos atos dos apóstolos, como Matias passou a fazer parte do grupo apostólico para completar a vaga deixada por Judas. Se a gente faz uma leitura muito rápida, parece ter sido algo assim muito humano, muito perigoso, lançaram a sorte sobre dois nomes e quem foi escolhido? Matias. A sorte caiu nele, mas nós temos que acreditar na ação divina que muitas vezes chega até nós de forma mediada. Olha que interessante, os outros onze apóstolos ouviram o chamado de Jesus pelo próprio Jesus, ouviram a voz de Jesus, chamando-os pelo nome, fizeram uma experiência única, mas logo em seguida, Matias sentiu-se chamado por Deus, com a mesma força, com a mesma convicção, assumiu a sua condição de apóstolo por causa da ação da comunidade, da ação da igreja que em oração, mesmo usando esse artifício, fez então a escolha de Matias. Nós pensamos um pouco da nossa vocação, às vezes nós pensamos que um dia Deus vai nos falar assim, de uma forma sensível, nós vamos escutar a voz de Deus nos chamando, nos convocando para uma missão, mas nós nos esquecemos de que a ação de Deus, o chamado de Deus, muitas vezes, chega até nós de forma mediada, nós percebemos isso na nossa vida comunitária, na nossa vida familiar, nas nossas atividades, Deus na verdade vai construindo a nossa vida, nós não estamos perdidos, soltos nesse mundo, a pessoa que se abre a ação do Espírito, que começa a ler a palavra de Deus, começa a participar da comunidade, a pessoa que vive o seu compromisso eclesial, consegue enxergar o fio condutor de sua vida, como Deus foi e como Deus vai conduzindo toda a sua história, os sinais da presença de Deus, e a pessoa então com coragem, com segurança, com confiança, vai tomando as suas decisões em vista de sua vocação, por isso nós queremos hoje agradecer a Deus, bendizer a Deus pela ação evangelizadora, pelo protagonismo dos nossos leigos e leigas, nós somos igreja, corpo místico de Cristo, o corpo tem muitos membros, e a igreja de Jesus é assim também, então nós temos a ação dos padres, dos ministros ordenados, temos a ação das religiosas, mas nós reconhecemos o papel essencial, indispensável dos leigos e leigas, na igreja doméstica, realidade a qual somos chamados a viver de um modo intenso, neste momento, nós não temos os padres, nós não temos religiosas, são leigos e leigas, que conduzem a vida de fé em suas próprias famílias, a palavra de Deus está sendo anunciada, proclamada, rezada, por leigos e leigas em suas famílias, em seus lares, na igreja doméstica, nós não temos o exercício do ministério ordenado diretamente, mas nós temos o testemunho, a fidelidade dos leigos e leigas, que também acontece na comunidade eclesial, na instituição, na comunidade da qual você faz parte, mas é preciso intensificar cada vez mais a consciência de sua vocação, do seu chamado, do seu papel, nós não queremos perder a unidade, perder a comunhão, perder o vínculo, não pode acontecer isso, nesse tempo de pandemia, pelo contrário, queremos entender cada vez mais que somos os amigos e amigas de Jesus, que nós estamos juntos porque confiamos nele, porque estamos unidos nele, ou seja, se eu sou de Jesus, se você é de Jesus, se eu escuto o chamado de Deus, se você escuta o chamado de Deus, então tem algo que nos une e nada pode nos separar do amor, do chamado, da vocação que Deus indicou para nós, então que esse tempo de distanciamento, não seja um tempo de enfraquecimento na missão, no apostolado, no testemunho de comunhão, pelo contrário, que possamos aprofundar ainda mais o vínculo que faz de todos nós uma só igreja, nós estamos afastados, fisicamente, mas estamos cada vez mais unidos na prece, na confiança em Deus, hoje nós estamos vivendo um tempo, um dia tão especial, nós fomos convidados pelo Papa a nos unirmos em prece pedido pela humanidade, não apenas nós cristãos, mas também fiéis de outras religiões, olha o convite que o Papa nos faz, ou seja, nós podemos nesse tempo de distanciamento experimentar cada vez mais a força que faz de nós um só povo, somos irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, porque nós acreditamos na misericórdia do Pai, porque nós confiamos no amor infinito de Jesus e porque também acreditamos na intercessão de todos os santos, especialmente Santa Rita de Cássia, nós queremos realmente invocar a proteção, a oração, a intercessão de Santa Rita para que ela nos livre, peça a Deus para nos libertar deste mal, ela é entendida, reconhecida por nós como a Santa do Impossível, então quantas vezes nós apresentamos a Santa Rita de Cássia nesse santuário, quantas vezes você vem aqui para fazer uma súplica particular, para trazer o seu pedido particular, hoje nós queremos apresentar a Deus por meio de Santa Rita, queremos pedir a ela que invoque, que peça a Deus a libertação deste mal para toda a humanidade, não é tempo de cada um pensar em si, mas nós temos que pensar de forma coletiva, nem passa a rezar apenas pelos brasileiros, nós não vamos sair desta pandemia somente enquanto nação, é uma questão humanitária, queremos rezar pelo nosso planeta, queremos rezar por todas as nações, culturas, todos os países, então que Santa Rita, nossa protetora, peça então a Deus para nos libertar, para nos livrar deste mal e de todos os outros que afligem a vida do povo, que roubam, que tiram a vida do nosso povo, então irmãos e irmãs, com muita confiança, nós iniciamos o jubileu de Santa Rita de Cássia, no espírito de piedade, de fé, de oração, nós queremos cada vez mais unidos, colocar diante de Deus a nossa vida para que possamos viver de forma plena a nossa vocação, você que é leigo, você que é leiga, parabéns pela sua vocação, pela sua missão, continue firme no anúncio do Evangelho, no testemunho de Jesus Cristo, porque a Igreja somos todos nós, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nós queremos agora apresentar ao Senhor as nossas preces, as nossas preces, as probably